Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, Sony anunciou ontem o novo serviço Playstation Plus e eu que não entendo absolutamente nada desses serviços bizarros da Sony. Vou trazer aqui para vocês a minha opinião. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar um Playstation 5, o link vai estar aí. Ele está indo e voltando na Amazon. Se você comprar no link, tudo que você comprar no link da Amazon, você vai estar ajudando o meu canal. E também não deixa de participar do sorteio do Playstation 5 que vai rolar amanhã a partir de 8 horas aqui no canal. Basta você virar membro pelo TIPA, beleza? Só até amanhã, Playstation 5 digital. Então vamos lá pessoal. Eu não entendo absolutamente nada desses serviços de console. Para mim é uma dificuldade tremenda entender que você tem que pagar para jogar online e coisas do tipo. Aí o cara te dá um jogo lá que porra, se você parar de usar o serviço, o jogo não é teu. Eu não consigo entender essas paradas direito. Baixei o jogo, mas não tenho mais serviço, não posso jogar. É difícil para um cara do PC que está acostumado a baixar os jogos de graça na Steam Verde. Entender esse tipo de coisa, pagar para você ter que salvar o jogo na nuvem, é uma parada bizarra. Mas parece que a Sony, por conta de pressões mercadológicas, por conta do avanço da Microsoft com o Game Pass, decidiu trazer uma melhora no serviço PlayStation Plus, que para mim era uma porcaria. Eu nunca usei aquela porra lá. Não pagaria. E talvez agora, talvez agora, eu veja algum motivo para poder pagar pelo serviço da Sony. Então a gente vai dar uma olhada aqui na matéria que saiu na IGN, ler a matéria toda e falar um pouco sobre esse novo serviço PlayStation Plus. Eu também quero, é claro, que vocês deixem a opinião de vocês sobre o que foi anunciado pela Sony. Bom, vamos começar pelo final, igual o Yoda, que é quando chega. A segunda Sony é um enorme esforço, esse lançamento, portanto a implementação da PS Plus será gradual e separada por regiões. Primeiro vamos lançar nos mercados da Ásia, ou seja, Sri Lanka, Tailândia, Vietnã, esses lugares aí que usam muito PlayStation, Japão, Coreia do Norte, depois eles vão lançar na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e México, e depois, bem depois, mas muito depois, se é que vão lançar todo o serviço para o resto do mundo. E isso inclui aqui o Brasil. A gente sabe que a Sony, ela não é uma empresa gigantesca como a Microsoft, mas outras empresas, por exemplo, já oferecem serviços de jogos via streaming aqui no Brasil, como é o caso da NVIDIA, e que é gigantesca também, né? Mas a Sony, se eu não me engano, ela usa o Microsoft Azure, né? Para disponibilizar a PlayStation Now, e a Azure está aqui no Brasil, também tem servidores aqui no Brasil. Eu acho que isso é só uma questão de mercado, eles acham que não teria muita adesão, esse tipo de serviço via streaming aqui no Brasil, até por conta da internet ruim. Então, eles decidem deixar de fora, e eu acho difícil que isso chegue aqui desse ano. Eu acho difícil, acho difícil, mas vamos lá. A gente sabe que a PS Now já está aí no mercado há muito tempo, né? Inclusive, a galera do Poderoso, eles usavam a PS Now, né? Falaram assim, porra, mas a Microsoft oferece já os jogos via streaming. Aí o cara vem, mas e a PS Now? A PS Now também? Porra, tu tem PS Now, caralho. Então, para de falar merda, porra. Vamos lá. Sona Nacional, essa terça-feira, dia 29, no formato da PlayStation Plus, conta com 3 níveis de assinatura. Após a revelação de rumores, blá, 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 do projeto que foi apelidado de Espartacos Santiago, né? O projeto da branquitude. E para concorrer com o Game Pass, blá, 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 blá. Bom, vamos lá. O primeiro é o PlayStation Plus Essential. Essa assinatura com a qual os donos do PS4 e PS5 estão acostumados, o plano oferece dois jogos mensais, gratuitos, ruins. Sempre ruins, né? Descontos exclusivos na PS Store. Que eu, sinceramente, nunca vi. Deve ser porque eu nunca assinei esse serviço. E armazenamento na nuvem. Isso aqui eu percebi que eu não tinha. Depois que eu perdi o save do... Não lembro se foi do The Last of Us, parte 2. Não lembro. Eu zerei o jogo porque eu quis voltar de onde eu estava, né? Para ver uma parada e, caralho, não tem o save, cara. Eu apaguei o jogo e perdi o save na época. Eu troquei de videogame, né? Troquei de videogame. Perdi o save. E acesso ao temido multiplayer online. Ou seja, você, 2022... Você ainda tem que pagar para jogar online. E eu acho que isso aqui também na Microsoft é a mesma coisa, né? Deve ser difícil. Deve estar com pouco espaço no servidor. Então a PlayStation Essential continua a mesma merda. É um serviço que eu não recomendo de jeito nenhum. A não ser que você queira jogar online, sei lá. Algum jogo aí do sonismo. Aí tem a PlayStation Plus Extra. Além de incluir todos os benefícios do nível Essential. Salvar na nuvem, jogar online e dois jogos ruins. Oferece um catálogo extra de até 400 jogos mais populares para PS4 e PS5. Quais são esses jogos mais populares? O que vai ter de otakagem aqui, filho? Não está no GB. Como, por exemplo, a Sony cita. Death Stranding, show. God of War, show. Spider-Man, Spider-Man e Miles Morales. Mortal Kombat 11. Só o Ariel joga essa merda. É um bom jogo, Mortal Kombat 11. E Returnal, que eu quero ver como é que ficou o multiplayer agora. Tu pode jogar com duas velhas ao invés de uma só. Pode ser que fique interessante a gente jogar o Returnal agora. São 400 jogos e já fica interessante. Porque realmente a vida do sonista é complicada, filho. Ainda mais quando o cara fica tentando defender a PlayStation Plus frente ao Game Pass, que é um serviço da Microsoft ali de all-in. Foda-se, filho. Todos os jogos estão aí nessa porra. Só tu pagar essa porra, tu vai poder jogar todos os jogos. A gente vai chegar lá também, porque isso influencia na qualidade dos jogos. Na minha opinião, né? E o cara aqui da Sony, Jason Child, Corey Balrog, sei lá, Jim Ryan. Ele falou sobre isso também. Então a gente vai ter esse serviço aqui, que é ok, né? Show de bola. A gente vai ter também o PlayStation Plus Premium. Incluindo os benefícios do Essential e do Extra. O Premium ainda vem com mais de 340 jogos, incluindo jogos de PS3 disponível via streaming na nuvem. E clássicos PS1, PS2 e PSP. Os jogos de PS3, eles são disponíveis via streaming na nuvem. Para os locais onde tem a PS Now disponível. Ou seja, o Brasil está fora. E pelo que eu entendi, né? Os jogos de PS1 e PS2, você deve poder jogar via download. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque senão a gente teria especificado que era tudo via streaming. Os jogos de PS1 e PS2 é muito fácil você rodar hoje em dia, né? A Sony faz uma emulação ali. Consegue rodar. Agora os jogos de PS3, não. E eu acredito que esse PS3 de streaming na nuvem deve ser algum tipo de emulador que a Sony tem, filho. É guardado por aí. E deve emular. Os caras conseguem fazer um emulador bem simples, né? Hoje em dia. Porque eles têm todo o manual de como funciona o processador do PS3. Que até hoje é muito difícil, né? Para a galera emular. Porque a emulação é feita basicamente por engenharia reversa. Alguns jogos já são possíveis emular até em 64 de PS3. Eu já emulei aqui o Metal Gear. Já emulei também o Silent Hill. Mas é claro que você não pode oferecer um serviço de download para jogos que provavelmente as pessoas vão ter dificuldade de jogar. Então jogos de PS3 via streaming não vai ter. Seria o mais interessante. E aqui o que eu consigo perceber, né? É que quanto mais você paga, mais jogo velho você vai ter acesso. PS1, PS2, PSP, PS Plus, PS Now. O serviço vai ser disponível para quem tem o PS4, PS5 e PC. O cara que tem o PC vai poder acessar os jogos de PS3 via streaming. Isso já pode ser feito hoje em dia pela PS Now. Mas o cara que tem o PS5 e o PS4 no Brasil não vai conseguir. Ele até consegue, mas o cara vai ter que botar um proxy lá na porra do roteador dele para poder acessar. No PC o cara consegue acessar. Só que também a qualidade não é tão boa. Então é difícil, né? É difícil. Mas você vai ter aqui o mais, mais 340 jogos. Então seriam 740 jogos no total. Caso você assine o Plus Extra. Aí tem o Deluxe. O Deluxe será disponível apenas para mercados selecionados sem a streaming na nuvem. Será oferecido por um preço inferior. Ou seja, isso aqui provavelmente vem para o Brasil. A nível de assinatura. E terá os benefícios do Essential e Extra. Com um catálogo retrocompatível com PS1, PS2 e PSP. Ou seja, o que eu expliquei, né? Esses jogos aqui, PS1, PS2 e PSP, conseguem emular facilmente. Mas aquela bizarrice em Power do PS3 ainda é muito difícil para poder emular. Então a Sony provavelmente não quer meter a mão nisso. Até hoje eles não conseguiram fazer uma retrocompatibilidade, né? Não conseguiu no PS4, não conseguiu no PS5. E eles decidiram que é muito mais simples você oferecer o serviço via streaming. E agora a gente vem aqui para o preço. Quanto custará a nova Plus? O PS4 é o 34 por mês ou R$199 por ano. Já é o preço que você paga para poder salvar os seus jogos online durante um ano inteiro. E o PlayStation Plus Extra vai ser R$52 ou R$339 por ano. Que é o preço de um jogo exclusivo do PlayStation hoje em dia, né? A não ser que seja o The Query, que é R$499, sei lá, R$399, R$400, sei lá. E o PlayStation Plus Deluxe, que vai ter aqui no Brasil, R$59 por mês. São 740 jogos de atacagem, né? E os jogos do PS1, PS2, jogos antigos. Beleza, né? Dá para pagar para ver como é que funciona. Dá para pagar para ver como é que funciona, mas eu acho que o negócio é esse aqui. PlayStation Plus Extra. Eu acho que a Sony é bem filha da puta. E eles poderiam ter colocado, olha, PlayStation Plus Extra por R$34,90. Você pode salvar, caralho, baixar 700 jogos, PS1, PS2, caralho. Beleza. E o serviço que tem, o PS3, os caras poderiam botar R$52,90. Porque aí inclui mais o serviço de streaming. Serviço de streaming, se muita gente acessa, você não consegue acessar. A gente sabe que é mais complicado. E beleza. E aí fechava R$339 por ano. E na minha opinião, teria que ter um bom desconto nos jogos exclusivos Day One. Porque os jogos exclusivos Day One do PlayStation 5, eles não vão estar incluídos em nenhum desses serviços aqui. Porque o Jim Ryan falou que isso pode prejudicar o lançamento dos jogos. Então, a Sony, ela ganha dos dois lados. Ela ganha com o serviço. E também vai continuar ganhando quando for sair algum jogo novo. Porque o cara vai pagar lá R$339. Lá vai estar pagando lá R$52, R$52 ou R$59 ou R$34 por mês. E quando sair um Dequare por R$400, o cara vai ter que comprar o jogo por R$400. Se ele quiser jogar as 10 horinhas ali de campanha do jogo. Então, é complicado. É complicado porque os jogos custam muito caro. Hoje em dia. A Microsoft oferece um serviço similar que tem os seus jogos AAA Day One. A gente sabe que a Microsoft não vem lançando grandes jogos, mas vem prometendo bastante. Então, o serviço se diferencia por isso. Também, por menos, a Microsoft dá acesso a praticamente tudo. Lá, se eu não me engano, o Game Pass Ultimate é R$45. E você tem acesso ao streaming, PC, console, celular, notebook. Onde tu quiser jogar aquela porra no micro-onda da MW Informática. Onde tu quiser jogar aquela porra da Microsoft. Tu joga. E aqui, no caso da Sony, não. Para mim, o Game Pass ainda é um serviço melhor. A gente quer acreditar no Corey Balrog, no Jason Shroud. Que os jogos Day One não estão vindo. Porque pode prejudicar a qualidade dos jogos. Mas eu acredito mais que a Sony queira ganhar duas vezes. Porque os jogos, cara. Mesmo você pagando caro pra caralho. Não estão sendo lá grandes coisas, não. A gente viu aí o Returnal. Tantos outros jogos. Além disso, a gente não sabe se jogos de outras empresas vão estar aqui. Como, por exemplo, da Ubi. Da EA e tal. Como é que vai ser esse esquema. Então, falta muita informação. A Sony peca muito. Em, primeiramente, agradar o usuário que compra um Playstation. E também peca muito em relação à comunicação com o público, né. Os jogos vão... Quando é que os jogos vão sair pro PC? Vai sair pra PC ou não? O cara que tá comprando um Playstation 5... O cara que tem um PC, né. Ele precisa comprar um Playstation 5. Ou ele vai esperar dois anos, três anos pro jogo sair, né. Então, é tudo muito confuso. Aqui, no lado da Sony. E, embora eu tenha gostado do serviço, né. Porque, pô, é complicado você ficar pagando muito caro também. Na Microsoft, você paga barato pra jogar jogo ruim. Na Sony, você paga caro. Muitas vezes pra jogar jogo ruim, velho. Então, agora você pode pagar um pouco mais barato. O cara que compra o console... Ele, pô, eu comprei um Playstation 5. Não tive o 4. Pô, o cara assina um serviço desse daqui... O cara vai ter jogo pra cacete pra jogar. Acredito que os jogos de Uncharted... Essas porra, vão estar tudo incluso aqui. Então, pro cara que tá chegando na plataforma... É um serviço bem bacana. Pro cara que já jogou todos os exclusivos incríveis... Que nem eu... Eu acho que não sei se vale a pena. Eu vou assinar pra poder testar. E também, é claro, testar os jogos do PS1 e PS2 no PS5. O que eu queria mesmo era poder jogar os jogos do PS3. Que foi uma geração que eu perdi. E alguns jogos ainda são bem jogáveis. Bom, pessoal. Mais uma vez, eu aproveito pra convidar vocês... Pra participar do sorteio... Que vai rolar amanhã, dia 31... Aqui no canal do Playstation 5 Digital. Basta você se inscrever. O link vai estar aí na descrição. Você paga o Pix lá de R$14. É um benefício que eu tô dando... Pra galera que é membro do canal. Eu sempre faço alguns sorteios aqui no canal. Mas como é um sorteio grande... Eu tô divulgando. E a galera que quiser entrar... Quiser virar membro... Pode virar membro. E se puder manter o membro lá, cara... Pra ajudar a porra do canal... Mantenha o membro lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Coloquem aí nos comentários... O que vocês acharam de mais esse novo serviço. Se vocês acham que isso prejudica realmente... O lançamento de novos jogos. E o que vocês acham desse serviço aqui... Frente ao Microsoft Game Pass. Beleza? É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.